Na semana passada, nessa semana, tivemos as fotos de formatura do Terceirão. Essa era a nossa primeira turma de técnicos de agropecuária. E nós estamos super ansiosos e felizes, os alunos estão super motivados. Também aquele friozinho na barriga de como sair daqui e vai para o mercado de trabalho, você vai para uma graduação, que cada um tem a sua particularidade. E é uma alegria imensa ver essa motivação. Muitos já estão fazendo o currículo deles, já estão tirando carteira, alguns já são maiores de idade e já estão à procura. Eu estou entrando em contato, em parceria com as fazendas aqui da região, os pecuaristas, os agricultores, para a gente estabelecer uma parceria para que eles já saiam daqui com o emprego garantido e também com a Faculdade Federal de Ataí, que nós vamos agora fazer uma visita. Tem alguns estudantes que já têm interesse em ingressar na Faculdade Federal, nem em faculdades particulares também. Então, deixa o nosso coração muito grato, cheio e orgulhoso saber que vão sair daqui excelentes profissionais, qualificados e com um futuro lindo e promissor. Bom, vimos que hoje foi a tiração de fotos por aqui, né? E quais serão as próximas etapas? Sim, teve muitas fotos. Fotos em cima de trator, foto com vaca. Então, se eles gostam bastante, é muita animação. Eu tirei foto aqui, participo de todo momento com eles, porque eu acho muito importante, né? Estou com eles desde o primeiro ano, meu terceiro ano aqui. E eu falo que eu não quero perder nenhum momento, porque isso é muito importante. Além de ser a minha primeira turma de estudantes, eu faço de tudo para motivá-los, para encaminhar cada um deles. Eu falo para eles, tendo interesse, né? O futuro de vocês só depende de vocês. A gente dá um empurrãozinho, mas o de restante só depende deles. Agora, a nossa organização vai ser em prol da formatura, arrecadação de dinheiro. Então, a gente vai atrás de pastelada, cachorro quente, galinhado, tudo que a gente puder fazer, nós vamos fazer para arrecadar o máximo de dinheiro possível, para que seja uma festa linda, né? Lembrando também que é a primeira formatura que será realizada aqui na escola. Isso, é a primeira turma de técnicos e agropecuária, né? Nessa modalidade de pedagogia da alternância, que é o terceiro ano aqui da Escola Agrícola do Deputado Oscar Soares. Nessa pedagogia, que antes era de forma integral, em sistema de internato, mas de forma integral, que os estudantes ficavam permanentemente, há alguns anos atrás. Neste ano, esses três anos, é pedagogia da alternância, ou seja, uma semana em tempo escola, uma semana em tempo comunidade. Temos no Mato Grosso mais três escolas desse formato. Mais três não, mais duas. Nós somos a terceira, somos os bebezinhos dessa escola. E assim, nós estamos extremamente satisfeitos, né? Os estudantes que estão aqui uma semana, semana que estão em casa, conseguem realizar atividade, conseguem também trabalhar, ajudar os pais e realizar as necessidades que, às vezes, atrapalham eles de estarem estudando na escola normal. Então, é o ensino médio integrado ao ensino do campo. Então, escola do campo, escola integral. Bom, Tatiane, como que você se sente em fazer parte desse momento tão especial, não só para eles, mas também para a escola? Olha, eu falo que essa escola é um projeto de Deus. Para mim é muito gratificante estar aqui. Uma coisa que eu falo é de coração, é arrepiante, é emocionante. Todas as quintas-feiras temos também um momento de reflexão, que é das sete às nove horas da noite. E são momentos, assim, que é impossível descrever. Eles cantam, realizam teatros. A gente tem nosso momento de debate, discussões de como foi a semana, como foi os grupos de trabalho, como a gente pode melhorar. Porque não só o crescimento profissional, mas o crescimento pessoal deles, né? Eu me importo bastante com isso e eu falo muito. Não adianta você ser um bom profissional e não ser uma boa pessoa. Então, para mim, meu coração fica cheio e grato. É maravilhoso estar aqui. É uma experiência única e incrível. Estamos aí, né, agora no reto final. A sociedade batendo. Menos de três meses aí para a gente estar se formando, tendo o curso técnico agropecuário. E hoje foi o dia das nossas fotos aqui para a formatura, né? E também todo mundo muito afoito, esperando o grande momento. Bom, Felipe, você está preparado aí para o mercado de trabalho? Bom, creio que sim. Mas pretendo agora, após a escola que ingressar em uma faculdade de medicina veterinária, para poder aprimorar mais, né? Formar meu currículo e continuar minha carreira profissional. Bom, sabemos também que você já está fazendo estágio, né, Felipe? Isso. Estou acompanhando alguns médicos veterinários aqui da região, incluindo o Fernando Bueno, Honório Botene, Neto Pituxa, entre outros, né? E como que está a sensação aí para esse grande momento? Nossa, estamos coraçãozinho a mil.